E é claro que a gente tinha que trazer dois dos grandes responsáveis aí por esse título da Taça Brasil. Jaime, goleiro que chegou aí, foi colocado na fogueira, né, e deu conta do recado. E o artilheiro, né, ele tá aqui porque ele tá aqui pra devolver essa taça pra Joinville, como ele mesmo disse, né, ele levou em 2012, trouxe de volta, 10 anos depois. Diego e Jaime, como é que tá aí o sentimento, eu falei aí no final da matéria, né, é comemorar e depois pensar nessa tríplice-coroa, como é que foram aí essas últimas horas depois de conquistar esse título tão importante, jogando em casa, numa festa tão bonita da torcida a semana inteira. É, como eu falei, né, devolvendo a taça, né, de volta aqui pra Joinville. Foi uma semana intensa, uma semana de muito trabalho, onde nossa equipe focou e tá aí o resultado, né. É, agora, como você mesmo disse, como o André disse também, né, é, já passou, comemoramos muito, vamos comemorar mais um pouquinho hoje, né, e a partir de amanhã a gente já começa a focar de novo, porque sábado a gente já tem um grande jogo aí pela Liga, e como eu disse também, não paramos por aqui, não queremos só a Taça Brasil, isso pra gente não chega. Estamos muito felizes de ter conquistado a Taça Brasil, mas a Taça Brasil já foi. Agora o nosso objetivo principal é conquistar a Liga. E, Jaime, você chegou recentemente, né, a sua primeira decisão, uma grande decisão contra o Sorocaba, como eu falei, como o Dieguinho falou, como todo mundo sabe, uma pedra no sapato, era, né, uma pedra no sapato do Joinville. E você não só correspondeu, como teve a oportunidade de ouvir um centro-eventos com mais de 3 mil pessoas gritando o teu nome, aquele canto que todo mundo faz pro Willian, né, chamando de melhor goleiro do Brasil. Eu vi que você se emocionou bastante ali no final. Como é que foi essa experiência, sua primeira decisão e já o primeiro título desse tamanho? Ah, pra mim é uma experiência única, né, tá vivendo tudo isso na minha carreira. Não esperava uma proporção tão grande estar representando essa equipe dessa maneira, né. Vim pra ocupar a vaga do Denis, né, que acabou saindo. Então, infelizmente, numa lesão do Willian, tive que acabar, de imediato, estar substituindo ele. É uma pressão muito grande, mas feliz por estar correspondendo e, junto com a equipe, ter conquistado esse título muito importante. E, gente, eu queria perguntar pra vocês, porque, assim, né, a gente, eu e a Sabrina, a gente sempre brincava aqui do Sorocaba, né, porque ninguém aguentava mais, seja na fase classificatória, seja em final, ninguém aguentava mais o time do Sorocaba. Joinville enfrentou o Sorocaba já na sexta-feira, com gol aos 4 segundos, faltando 4 segundos. Ontem, tomou o gol muito cedo, né, logo ali no primeiro minuto, então teve que ir atrás da virada. E eu, como torcedora e como profissional que acompanho, né, já vai passando um filme. Nossa, de novo? De novo, não. Como foi pra vocês dentro de quadra, né, o time se comportou com muita maturidade. Mas, na hora que saiu o gol ali do Leandro Lino no começo, o que que passa pela cabeça de vocês com o centroaventos daquele jeito de novo contra o Sorocaba? Passa aquele filme, né, mais uma vez, contra eles, mas a nossa equipe é uma equipe muito qualificada e uma equipe feita pra esses momentos, pra esses tipos de jogos, né. Nossa equipe se comportou muito bem e conseguiu uma virada, claro que com o apoio de todos aqueles torcedores que estavam ali, né, que, como eu disse, não é de hoje. Desde quando eu cheguei aqui, eles vêm lotando o Calhans, vêm nos apoiando, nos dando força. Então, esse título também é pra vocês, torcedores. Muito obrigado pelo apoio daqueles que estavam no Calhans ali, torcendo pela nossa equipe. Aqueles que não puderam ir, mas que mandaram as suas energias positivas pra gente. Então, eu agradeço todo o carinho e a taça tá aí pra gente. E, Jânio, como foi aquela bola na trave depois? Ah, como diz, né, goleiro bom tem que ter um pouquinho de sorte. Teve bastante, né, essa taça Brasil, né? Bom, né, que bom que deu certo, então feliz e acho que dever cumprido. Agora, como o Diego comentou, é comemorar mais um pouquinho e depois focar que no sábado já tem Liga Nacional. Depois começar a pensar no campo moral. Mas ainda tem aí umas horinhas, né, o Paulinho, o André, o Vitor vão liberar mais umas horinhas de comemoração, né? Até meia-noite. Só pra finalizar, eu acho que dá pra vocês reproduzirem aqui e levantar a taça pra quem tá assistindo o Balanço Geral e não conseguiu ver ontem, por favor. Vamos lá. Não aguente tanto. Acho que cada torcedor se coloca um pouquinho aí nas mãos, né, na hora de segurar a taça. Um, dois, três e... Arrê! É campeão! É campeão! Boa! Devolveu, hein, gente? O Diego devolveu. Devolveu. E ele ainda vai... Já que são dez anos de juros, ele ainda vai trazer a Liga Nacional e o Estadual. O Rodriguinho cobrando já ia amar. O Rodriguinho, como assim? Não cansa de cobrar. Não, não. Os juros é a Liga Nacional e o Estadual esse ano. Então tá aí, né? O primeiro título. A gente sabe que o Joinville quer a tríplice-coroa novamente. Então o primeiro tá aqui, né? E agora, sábado, o Joinville recomeça aí na Liga Nacional pra ir em busca do segundo. E a gente vai acompanhando. Valeu. Parabéns. Só alegria nessas próximas horas e que venham os próximos desafios. Então pra gente também acompanhar e trazer a cobertura aqui no Balanço Geral, viu? Valeu. Muito obrigado. É isso aí, gente. Balanço Geral trazendo esse destaque que é o assunto desde ontem pra hoje, segunda-feira. A alegria do torcedor. É isso aí.